Música Vocês já devem ter ouvido falar na Serasa, a empresa de análise e informações para decisões sobre crédito e apoio aos negócios. Quem são as pessoas que fazem a empresa? E como são geridas essas pessoas que muitas vezes lidam com dados e informações preciosas de cada um de nós? Eu vou convidar agora, para a nossa entrevista de hoje no Foco em Gestão, o Guilherme Cavalieri, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano da Serasa Experian. Tudo bem, Guilherme? Prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Prazer é todo meu. Sou Ivan, muito bom estar aqui com você. Parabéns pelo programa. Seja muito bem-vindo. Atualmente, Guilherme, qual que é o grande desafio da Serasa? Então, a Serasa é uma empresa que está passando por uma mudança muito grande. A gente precisa estar conectado com o mercado. E o que a gente hoje procura dedicar um esforço muito grande é de ser uma empresa, primeiro, que esteja muito próxima dos consumidores. É uma empresa que, de fato, entenda não só as necessidades dos clientes, empresas e pessoas jurídicas, mas também pessoa física. Até porque quem está atrás de um CNPJ é um CPF. Então, evidentemente, entender a dinâmica do mercado, entender as exigências dos consumidores é fundamental pra gente. Por ser uma empresa, eminentemente, também de tecnologia, a gente precisa passar por uma transformação interna e olhar para o mundo digital. Então, a empresa hoje pretende ser, nos próximos anos, a maior empresa digital do Brasil. Essa é a nossa ambição e eu tenho certeza que a gente será muito bem-sucedido nessa jornada. Muitas pessoas, acredito que, assim como eu já tive essa percepção e depois de passar algum tempo dentro da Serasa, lá em 2012, 2013, eu mudei completamente a minha percepção. Muita gente acha que a Serasa é só aquela empresa que fornece as informações sobre o seu crédito, sobre o seu CPF. E não é só isso. A Serasa é muito mais do que isso. Se você pudesse elencar aqui pra nós, pra esclarecer um pouquinho, pro telespectador, quais são os principais produtos da Serasa hoje, além da análise de crédito? Claro. De fato, essa, quando eu comentei da dimensão e de atuação em outros mercados, eu estava exatamente me referindo a essa abrangência que a empresa tem hoje. Ela, de fato, foi uma empresa que está completando 50 anos no ano que vem, nascida dos bancos, com esse propósito. Uma empresa para fazer análise de crédito dos clientes dos bancos. Evoluímos, passamos a atuar em outros segmentos, passamos a atuar na indústria, no varejo, indústria de telecom, fornecendo informações de crédito pra essas outras dimensões do mercado. E também passamos a atuar com outros tipos de soluções. Por exemplo, hoje a gente fornece informações para os consumidores que querem, por exemplo, ter um produto antifraude. Então, você recebe ali um mapeamento do seu CPF, 24 horas por dia, qualquer tentativa de fraude, de consulta do seu CPF, você é avisado pelo seu telefone. Então, desde atuar, de fato, em informações de crédito, mas passando também por toda uma parte de analytics, que é a construção de plataformas para tomada de decisão, informações de consultoria. Hoje, nós somos uma empresa também de consultoria, que ajuda outras empresas a desenvolver os seus negócios. Então, há uma gama, assim, bastante grande e diversificada de negócios que, felizmente, até em função da Experian ter adquirido a Serasa, em 2007, deu essa dimensão muito maior. A gente tem trazido muitas soluções tecnológicas que estão sendo desenvolvidas em outros países aqui para o Brasil também. Então, eu acho que essa é uma abordagem bastante amplificada que a Serasa tem hoje em relação à sua atuação no mercado. É muito mais amplo do que muita gente pensa. É, sem dúvida. E eu diria que esse é um desafio que a gente tem também, que a gente precisa deixar de ser uma empresa com uma imagem negativa. Pelo contrário, a gente hoje está trabalhando com o histórico de crédito positivo. Então, deixar de trabalhar somente com as informações que são ruins para as pessoas, a gente precisa trabalhar e construir essa imagem de que a Serasa Experian é uma empresa que fornece soluções, que está ao lado do consumidor para ajudar na melhor tomada de decisão de crédito ou financeira que ele venha a ter. Interessante. E me diz uma coisa, Guilherme, voltando um pouquinho agora, olhando para a gestão de pessoas. Como é que a Serasa hoje promove a gestão e o treinamento de talentos dentro da empresa? A Serasa tem um histórico bastante positivo, eu diria, no que se refere à questão de gestão de pessoas. Empresa que foi premiada durante muitos anos como a melhor empresa para se trabalhar. E quando eu cheguei lá, o grande desafio que se tinha era de continuar essa evolução da empresa, com esse momento de mercado, mas sem perder esse bom histórico que a empresa tinha de uma empresa que seja focada nas pessoas, que se preocupe com as pessoas. Então, esse é um desafio que a gente vem enfrentando todos os dias. O que nós temos feito? Primeiro, a gente está hoje muito conectado com a Experian. Então, os nossos programas hoje, nós temos programas locais e temos programas globais. A carreira das pessoas, ela começa aqui no Brasil e pode ser feita aqui no Brasil, mas também amplia para outros países. Só para te dar uma ideia, hoje nós temos 11 brasileiros trabalhando em outras unidades da Experian no mundo. Então, essa dá uma dimensão muito maior do que uma empresa só nacional. O nosso processo de gestão de pessoas é um processo, eu diria, bastante já conhecido no mercado. Nós temos o nosso processo, o nosso ciclo de avaliação de desempenho, de avaliação de potencial, plano de sucessão, que começa, é feito aqui e depois discutido globalmente, até para propiciar a carreira internacional, e os programas de desenvolvimento. Então, nós temos desde programas de coaching, programas de mentoring e treinamentos formais. Trabalhamos com cursos que são desenvolvidos aqui, para capacitar os líderes e os gestores, até com programas externos e parcerias com universidades, etc. Você disse que hoje tem 11 brasileiros que estão fora, que saíram daqui e que estão fora. O inverso também acontece? Também acontece. A gente tem, até bem pouco tempo, dois expatriados, dois americanos trabalhando aqui, e hoje temos um, e faz parte de qualquer multinacional, trazer expatriados para cá e levar brasileiros para fora. Hoje a nossa balança é positiva, nós estamos exportando mais do que importando talentos. Interessante, eu ia te perguntar justamente isso. Você disse que teve dois americanos aqui, tem 11 brasileiros, hoje tem um americano. Qual é o critério para o brasileiro sair? O que ele precisa reunir na sua grade de competências, de habilidades, enfim, para que ele consiga pensar nessa carreira fora, ou quem sabe até partir para uma carreira fora? Você sabe que a grande maioria desses brasileiros que estão fora saíram porque eles, voluntariamente e preocupados com a sua carreira, batalharam e conseguiram cavar um espaço, vamos dizer assim. A Experian divulga todas as vagas que tem disponíveis no mundo na intranet. Sabendo disso, eles foram lá e se candidataram, passaram por entrevistas e foram aceitos. Então, eu diria, a primeira coisa é você ter a vontade, ter o desejo e ir atrás de construir a sua própria carreira. A segunda, e eu acho que a gente aqui no Brasil tem profissionais excepcionais, é você tecnicamente estar em igualdade de condições com profissionais de outros países do mundo. Esses 11 mostraram que sim, que estão. Então, foram escolhidos e hoje fazem sua carreira fora do Brasil. E aí, você tem desde alguns dos Estados Unidos, tem alguns na Europa, tínhamos um na Ásia, acabou de sair, temos aqui na América do Sul também, uma pessoa na Colômbia. Então, eu acho que faz parte de uma dinâmica e nós, brasileiros, que temos essa ambição, encontra na Serasa, aqui no Brasil, um solo muito fértil para uma carreira internacional. Clermen, muito se fala no meio de RH, no meio de gestão de pessoas, sobre o apagão da liderança. A dificuldade hoje de você formar um indivíduo com competências de um líder, fazer a gestão de pessoas. O que a Serasa faz hoje, se é que faz alguma coisa, para identificar no jovem, que seja um analista ou que seja um coordenador ou que ainda não tem necessariamente um cargo de liderança, que não seja nem a primeira faixa de liderança. O que ela faz para reconhecer os talentos da empresa com potencial de liderança? O nosso processo, Sullivan, é um processo que procura seguir os fluxos do negócio também e conectar o desenvolvimento das pessoas ao fluxo do negócio. Então, quando a gente faz o nosso planejamento estratégico, que é montar onde a gente quer chegar nos próximos anos, a gente procura fazer a conexão do planejamento e desenvolvimento das pessoas conectada a esse mesmo propósito. Nós fazemos a avaliação de desempenho e fazemos a avaliação de potencial. Na avaliação de potencial, a gente procura, dali, tentar identificar características das pessoas, com base nas nossas competências, que a gente tem desenvolvido globalmente, quais são as pessoas que se identificam e que têm potencial para chegar a uma posição de liderança. Isso acaba acontecendo de uma maneira bastante clara. As pessoas que, de fato, mesmo que em estágio inicial da carreira, começam a demonstrar aptidão para serem líderes, e eu diria talvez a mais importante, é ela querer fazer uma carreira e querer ser líder. E nem todo mundo tem essa vontade. Tem pessoas que preferem ser bons técnicos. E esse é um cuidado que nós, gestores da área de desenvolvimento humano e líderes da empresa, temos que tomar. Às vezes, para querer acelerar a carreira, você tira um bom técnico e cria um mau líder, porque a pessoa não tem aptidão, não gosta desse tipo de atividade, de atributo, porque ser líder não é uma coisa simples. Você precisa ter uma grande iniciativa e, é claro, você pode se capacitar para isso, não tem dúvida nenhuma. Se você quiser, você se capacita e vira um bom líder. O que a gente tem procurado fazer é desenvolver, nos programas de desenvolvimento interno, desenvolver os líderes e os potenciais para isso com esse objetivo. Guilherme, nós vamos fazer um pequeno intervalo e nós continuamos com a nossa conversa no próximo bloco. Nós já voltamos daqui a pouco com foco de gestão. Não saia daí. Estamos de volta com o terceiro bloco do programa Foco e Gestão. E eu continuo essa interessante conversa com Guilherme Cavalieri, Vice-Presidente de Desenvolvimento Humano da Serasa Experian. Para você que chegou agora, nós falamos sobre a atuação abrangente no mercado, soluções tecnológicas e gestão de pessoas da Serasa Experian. Guilherme, você mencionou na primeira parte da entrevista que vocês possuem coaching dentro da Serasa. Como é que se dá esse processo de coaching dentro da Serasa hoje? Quais são os níveis? Como é que funciona de uma forma geral? A gente leva esse processo de desenvolvimento bastante a sério. Então, a identificação da necessidade do coaching, ele está inserido dentro do nosso processo do ciclo de performance e avaliação de potencial. No momento que a gente fecha o ciclo e começa a construção dos programas de desenvolvimento individual, se identifica a necessidade do coaching. Essa necessidade é identificada, às vezes, do próprio indivíduo ou do líder do indivíduo. E ela visa cobrir gaps que a gente procurou identificar durante o processo de avaliação. É um processo bastante sério. Hoje, a gente tem aproximadamente umas 15 pessoas fazendo coaching na companhia. A gente pega de um nível de gerência plena para sênior e diretores. Porque é um investimento importante e a gente realmente precisa fazer alguma coisa de maneira mais seletiva. E o foco, normalmente, desse desenvolvimento é em competências? É em competências e a grande maioria, Sullivan, por incrível que pareça, é ligada à gestão de pessoas. São, às vezes, pessoas que já estão até em um nível mais avançado de carreira, mas que encontram ainda gaps na gestão dos seus liderados. Que pode ser desde não ser uma pessoa muito próxima, um líder muito próximo, pode ser com dificuldades de se comunicar, pode ser com dificuldades de dar feedback. Então, que são atributos básicos de um líder, de pessoas, e que precisam ser ensinados e desenvolvidos para que ele, de fato, seja um líder completo. Qual a expectativa da Serasa para esse ano de 2017, que a gente já entramos no quinto mês? E essa recessão dos últimos dois anos, ela atingiu a Serasa? Olha, na verdade, até pelo que nós falamos no primeiro bloco, que foi exatamente a questão da diversificação do negócio, a gente conseguiu atravessar esse momento de crise, eu diria, com bastante competência. Nós crescemos, entregamos o resultado ao acionista, mesmo numa situação de economia diversa. Isso se deu, basicamente, em função da diversificação do negócio, atuar em mercados diferentes, eu diria, por uma boa competência da gestão. Então, passamos, talvez, pela fase mais turbulenta da economia. A gente começa a olhar 2017 com mais otimismo. Os indicadores que a gente tem, que produz lá dentro da Serasa, mostram que a economia começa a dar sinais de recuperação. Desde inflação sob controle, balança comercial, desemprego ainda, provavelmente algo que vai se recuperar um pouco mais no final desse ano ou no próximo ano. Mas os demais indicadores são positivos. Então, a gente está otimista com o ano, fizemos um plano ambicioso de crescimento esse ano e estamos convencidos que a gente vai chegar novamente e entregar o resultado ao acionista. E, no final de 2016, a Serasa Experian assinou um acordo que prevê a promoção da cultura, da inclusão e diversidade nas organizações. Você pode contar um pouquinho para nós como que se deu isso, sobre isso? Como é que é esse programa de inclusão e diversidade nas organizações? Então, a Serasa fundou já, ela tem uma experiência longa de atuar nessa área de inclusão e, principalmente, e o nosso histórico grande, grande experiência que a gente tem, é do portador com deficiência física, o PCD. Felizmente, durante muitos anos, a gente preparou a organização para ser uma empresa inclusiva e tratar de uma maneira muito diferenciada o PCD. E, felizmente, há dois anos atrás, em 2015, a gente foi reconhecido como a melhor empresa para o PCD trabalhar pelo Estado de São Paulo, o que nos dá muita alegria. Eu acho que é um reconhecimento muito justo de um trabalho que foi desenvolvido ao longo desses mais de dez anos. Parte dessa história foi a criação da rede empresarial. Rede empresarial são várias empresas que constituíram uma rede que busca, exatamente, incentivar outras empresas e ajudar outras empresas nessa questão da inclusão do PCD. Somos fundadores e fazemos parte do órgão diretor dessa rede. E essa rede criou um documento, e nós somos signatários desse documento, que exatamente ajuda e promove, e nos comprometemos a ser uma empresa que promove a inclusão do PCD nos seus diversos aspectos. Desde o ambiente físico, um ambiente onde a mobilidade do PCD está facilitada, até preparação da liderança, ter um bom processo de comunicação, fazer com que o tema faça parte do nosso planejamento, da nossa estratégia, e com isso incentivar outras empresas a fazerem a mesma coisa. Em momentos de crise, como esses últimos dois anos que o Brasil vem enfrentando, qual é a fórmula para o RH vencer? Olha, eu diria que a fórmula mágica é você ter boas pessoas. Eu acho que é fundamental, dentro da sua equipe, você contar com pessoas que sejam muito boas, muito competentes. No momento de crise, as empresas, às vezes, são tentadas a fazer cortes a qualquer custo. Então, eventualmente, cortar pessoas é uma tentação que as empresas têm e que acabam, de certa forma, dando um tiro no pé, porque a economia retoma e, depois, até você contratar as pessoas que serão úteis e necessárias para as empresas continuarem desenvolvendo, vai levar um tempo. Então, eu diria que o papel da área de gestão de pessoas é ser um contraponto, às vezes, para a área financeira, que precisa promover cortes, e eu contraponto no sentido de que segurar quem são os talentos, promover cortes onde for, de fato, necessários, se possível, mexendo o mínimo possível nas pessoas e, se necessário, fazer as negociações com os sindicatos, por exemplo, que é muito comum. A gente tem visto algumas empresas tentando negociar redução de jornadas com redução de salário para poder atravessar um momento de crise. Você pode contar para nós alguma ação inovadora que o RH implementou e que trouxe resultados? E que resultados positivos foram esses que foram trazidos para a Serasa? Eu acho que, talvez, até, de certa forma, ligado a esse tema anterior, de respeitar as culturas e de criar empresa que cresce por aquisição, há dois anos e pouco atrás, a Experian globalmente sentiu a necessidade de se reposicionar no mercado. Até em função de todo o dinamismo que o mercado tem, ela precisava mostrar e se adaptar ao que o mercado estava exigindo. Então, muito mais do que simplesmente criar uma logomarca e lançar uma nova logomarca no mercado, ela buscou um total reposicionamento de como ela vai se relacionar com seus clientes e com seus consumidores. E foi um processo muito interessante, e aí a área de desenvolvimento humano teve um papel importante, foi um processo que nasceu de dentro para fora, quer dizer, entendendo as demandas do mercado, ela começou a se reposicionar internamente, criar uma nova cultura. Então, essa questão de entender o consumidor, estar próximo do consumidor, foi algo que a gente começou a desenvolver internamente. e esse reposicionamento do mercado foi um projeto de dois anos. Começou a ser discutido muito internamente quais eram os traços de cultura que precisariam ser alterados, e aí nós criamos o que a gente chama de Experian Way, que são cinco novas competências, e que estão sendo traduzidos nos diversos programas de gestão de pessoas. E fomos desenvolvendo o que seria a nova maneira da gente, como é que a gente gostaria de ser reconhecido no mercado, criamos um conceito, lançamos esse conceito internamente, para todos os funcionários, seis meses antes de ir para o mercado. Que era exatamente para propiciar os 17 mil funcionários no mundo inteiro, entender o que a companhia estava passando, e como ela gostaria de se posicionar no mercado. E só depois é que ela foi ao mercado, que aí quando lançou a nova marca, lançou o novo funcionamento no mercado. Guilherme, foi muito bom falar com você aqui, quero agradecer demais a tua presença aqui, nesse papo tão esclarecedor, sobre não só a atuação da Serasa, negócio Serasa, mas também a gestão de pessoas. Muito obrigado, Sulim, pela oportunidade, é um prazer muito grande estar com você, e mais uma vez, parabéns pelo programa. Música 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 Música